Fala galera, família RD, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos gravando com dois convidados mais especiais ainda. Já agradeço vocês por estarem nos assistindo e vão deixando o like, se inscrevendo no canal e roda a vinheta. Bom gente, estou aqui com o Ademir Quintino e o Andrei Quintino. O Ademir é jornalista e comentarista esportivo e o Andrei atacante da base do Santos. Desde já, agradeço os dois pela presença, sei da agenda, do quanto a rotina dos dois é muito corrida e é um prazer estar gravando com vocês. O Ademir e o Andrei são dois exemplos do amor pelo time do coração e pelo futebol, que isso é passado por gerações. O Ademir começou como torcedor do Santos, chegou a trabalhar lá há um tempo e hoje vê o seu filho vestindo a camisa do peixe. Ademir, como é ser pai do Andrei e como é a relação de vocês dois? A relação melhorou muito, né? Infelizmente, acho que eu falhei na parte... Primeiro agradecer o teu convite. Acho que eu falhei porque tudo aquilo que eu não tive, que está para o meu filho. Mas infelizmente o ser humano tem que passar por algumas provações, porque se vem muito fácil, ele não valoriza, ele às vezes não foca naquilo que efetivamente tinha que acontecer. Então teve que acontecer algumas circunstâncias entre nós dois, para que essa relação melhorasse, ficasse mais madura. E graças a Deus ainda dá tempo, porque esse segundo semestre, quando ele tem feito com a camisa do Santos, ele é muito bom. Fez cinco gols no jogo, já marcou um gol na semana passada. Então, o pai do Andrei é fácil, porque tem um bom menino, é um bom garoto. Ele costuma ouvir a gente, às vezes tem que falar mais uma vez, mas ele costuma ouvir. Está amadurecendo. E teve pessoas que sonharam o filho, não sei se sonharam, eu tive o Andrei, eu sou o cara... Eu não sou o Romário, mas o cara lá em cima olhou para mim e falou, esse aí é o cara. E como que é ver investir na camisa do Santinho? Ah, uma sezacena era rápida, né? Eu já tinha marcado cinco gols no Amistoso, mas eu não pude assistir, porque foi fechado os portões lá, porque era Amistoso, né? Mais ou menos no estilo São Paulo, né? Eles não deixam, né? Mas no jogo da semana passada, deixaram. Aí eu dei um pulo lá na alambrada e comemoramos juntos. Eu fiquei com medo de tomar o terceiro amarelo, porque se ele toma o terceiro amarelo, ele ficava de fora do jogo contra o setãozinho. Mas graças a Deus, o juiz... Que era um bananão, como dizia o Caio. Não deu o terceiro amarelo. Eu vi sua reação no Twitter. Andrei, eu vi uma matéria contigo, que você falou que o fato do seu pai, de você ter crescido bem no seu pai, trabalhando no Santos, inclusive tem bastante foto de você pequenininho lá com ele. E também o fato de você ser torcedor do Peixe, que eles vão muito na sua decisão de sair da Ponte Preta, que era o seu ex-clube antes de você vir para o Santos. Conta pra gente um pouquinho dessa transição e como que é ser filho do Ademir e qual que é o conselho que ele te dá relacionado à sua carreira. Então, na verdade, começou no Sumaré, campeonato subi ontem, mas aí eu só fiquei quatro meses lá. A gente saiu na primeira fase, aí eu voltei para as escolhas de futebol da minha cidade, em Paulina. Aí veio a oportunidade de fazer o teste na Ponte Preta. Eu fiz o teste um dia só, o treinador me passou, queria me inscrever já no Campeonato Sub-13. Na época, eu era Sub-11 ainda, mas eu não podia, porque já estava na época avançada, já a fase avançada do Campeonato, e a federação não permitia. Então, veio o Sub-12, a Liga Campineira, a gente foi campeão, eu foi artilheiro. E no ano seguinte veio o Campeonato Paulina Sub-13, a gente chegou até as quartas finais. E veio a oportunidade de fazer um teste no Santos e no Cruzeiro. E como o Santos é meu time no coração, meu pai já morava aqui também, eu optei de fazer o teste no Santos. Boa! Então, agora a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou fazer algumas perguntas, vale para os dois responder, a outra é mais pessoal, que um só responde. Então, vamos começar. Uma qualidade. Você fala uma qualidade do Andrei e ele fala uma sua. Velocidade. Pode ser pessoal? Pode. Muito presente, sempre em jogos de stun, ele sempre está lá, ele dá um jeito de ir, isso aí eu admiro muito mesmo. E o que você mais ama do seu pai? Mais ama? É essa alegria que ele tem. Não é só na TV, é em casa também, ele sempre está sorridente, sempre brincando com a gente. E tem bastante conta do Papagã. É um jeito irreverente, né? Que nem eu não sou o Marco Teu. E não era assim, não. Não era assim? Não, pô, isso aí foi no Esporte Interativo. E quando eu fui para o Esporte Interativo em 2017, eu era aquele trivial, eu só jogava com o Roderick Vitor Pé Roig, e aí eles me botavam, eu era pontual, eu botava uma vez por semana que ele me magoava. Aí o Santos aqui não ganhou nenhum clássico. E sempre na véspera dos clássicos, às vezes me chamavam e falavam, Ademir, agora é hora do palpite, palpite. Eu falava que o Santos ia ganhar e tal. Aí o Santos perdido, fazia uma montagem, lá botava uma musiquinha de palhaço e os caras tirando uma alçada em mim. Quando o Santos ganhou o primeiro clássico, saiu aquele esportando chupa, 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 e dali em diante, o André Reni, meu maior amigo no Esporte Interativo, falou para mim, uma pegada é essa aí. E claro, o Martins também falou, mas o André foi o mais enfático. E aí eu comecei. Eu já era assim em casa, mas não era não. Quem me acompanha no blog esses nove anos antes, né? Esse é um cara muito sério. Sério, o que eu acho que a profissão exigia, mas eu comecei a sentir que essa parte de informação e entretenimento, elas já estavam juntas, né? Porque eu mesmo vou confessar para vocês, eu não assisto programas de debate nenhum. Eu não tenho sapo para assistir. Eu começo a falar, acho que eu vou jogar no 3-3-5, 5-4-2-3. A licença não é uma... Eu não tenho sapo. Então, tem que ser um negócio espontâneo. Por isso que eu gosto do estilo do Ale, acho até que eles agem um pouco. Eu tento fazer um equilíbrio aí. Mas eu gosto de toda a informação, uma piadinha. Eu só não gosto de... Eu respeito quem eu faço, mas eu não gosto de piada de sexo no ar. Eu acho que fica legal. Eu lido com todas as faixas etárias. Então, a minha sobrinha de 4 anos, eu vou ficar falando de... Desculpa o termo. De pu, 3 pontinhos no Iria, não vou. Entendeu? Então, eu não acho que fica legal. Mas acho que é uma brincadeirazinha. Uma dançada. Entendeu? E até as brincadeiras em relação aos outros times, eu tive que criar um equilíbrio. Porque eu, principalmente, corintiano, eu lavava a calhava. Eu chamava de time da marginal sem número. Isso é ofensivo, pô. Deixava a linguagem subliminar, chamando os caras de ladrão, né? Hoje não. Hoje eu me dou bem com todas as torcidas. Para levar o time que eu torço, a grandeza dele, eu não preciso diminuir os outros. Muito pelo contrário, eu tenho que levar a grandeza deles também. Porque quando o meu ganhar, o meu é muito mais gigante que o deles, né? Demorou um pouquinho, mas acho que eu consegui encontrar o equilíbrio. Eu vou discordar um pouco de você. Tirando eu e o Ale, eu não vejo ninguém com essas características lá. Não vejo. O resto também é tudo robô. Tudo robô? Desculpa, meus até então companheiros, mas quem faz essas brincadeiras, só eu e o Ale. O Alex Miller um pouco. O André também é um pouquinho. É, o André. Esses quatro. Eu, o Alex, o André e... Tirando esses quatro, o resto é tudo sério. Esses quatro, eles saem da casinha. Mais eu e o Ale, né? O André vai mais nas anima, como é narrador. O Alex mais apresentado do outro. Mas os comentários são, não sou eu e o Ale. O resto não, o resto é padradinho. Mas sério é um jeito tradicional. É, o que tem mais características, assim, de mais entretenimento é a Fox, do Rio de Janeiro. E qual que é a cor preferida? A cor preferida do André e a cor preferida do Dr. Lino? Quem que responde, o joelho? Pode responder. Preto. É a minha, a minha cor ou a dele? A dele. A dele? É, é preto também. Acertaram? Não, a minha é branca. Eu não uso muito preto porque eu tô gordinho agora pra dar uma disfarçada. Você não chega preto só porque ele usa suas roupas mais escuras pra não mostrar a dor. Ele acertou a sua? Acertou. Ah, então. Qual que foi uma história engraçada do seu pai? Vocês não vieram junto. Uma história engraçada. Sim, para. Em saúde. É, toma cuidado aí que o horário não permite. Não vai falar da rodovia dos imigrantes, né? Não foi bem engraçado, mas depois a gente deu muita risada. Foi Ponte Preta e Inter de Limeira. Você sabe foi duro. Não. É, teve a lateral com o Inter de Limeira nas cortes finais do Atlético Paulista. E ele falou assim, falou com o nosso zagueiro. Ele enfia o dedo lá nele. Aí ele enfia o cara, deu um soco no cara. Aí a torcida do Inter de Limeira ficou louca com ele. Queria bater nele. E ele tava com uma bolsinha na mão. Parecia que tinha uma arma lá dentro. E ele chamando os caras pra porrada e ninguém vinha. E eu lá no campo, sem saber o que fazer. Aí ele falou, não, pode vir, pode vir. Ele com a mãozinha aqui na bolsa e ninguém veio. Nossa, mas depois eu fiquei com medo, né? Porque era a torcida organizada. A gente tava na casa de Versalhe. E aí depois a gente deu muita risada. E aí depois a gente veio mais de 30 pra porrada sozinho. Pode descer. A hora tava tremo a cada. E o juiz de Andal no pênalti a favor de Limeira, que não foi pênalti. Que eliminou a ponte. A ponte ia passando no final, pegou o Corinthians. Eu falei, pode vir os 30. Vocês tem que ter aquilo roxo. Desce aí. Não desceu ninguém. Você tava sozinho? Ou tinha mais algum parente de vocês? Tinha minha mãe, minha irmã e minha mãe assim, rezada. E minha irmã, meu Deus do céu. Chamei os 30 pra porrada, não veio ninguém. E chegou lá no jogo de volta em Pedreira. Teve um que veio pedir autorização. Pelo entrar no estádio comigo. Com medo de bater nele. Porque eu falei, eu vou te quebrar tudinho no jogo lá. Se tu fome, tu aparece lá que eu vou te arrebentar, seu vagabundo. Não foi o vagabundo que eu chamei, não. A gente deu uma adaptada aqui. E qual que você lembra? Uma engraçada? É a mesma ou tem outra? Tem uma outra. Teve um jogo em... Ele tava pela... Pelo time de Paulinha. E nós fomos jogando lá em Nova Odessa. Nossa! Rapaz, mas tava um... Acho que foi dentro de tudo. Eu pensei que eu tava no... No cangaço, cara. Porque eu passei... Mato, passei... Pedras, passei... Estrada de estrada. Estrada de tudo. Tu lama. Chegamos lá. Aí, beleza. O André, sabe, de três, cara. Fez o gol. E eu tava atrás do gol. Comemorei. O juiz cego, rapaz. Não deu o gol. A gente tava furado. Foi por fora. Foi por fora. Rapaz. Tinha uma viatura da polícia. Eu ia entrar na hora. E acabou o jogo. Fecha o tempo. Foi na viatura da polícia. Ele vai esperar o intervalo. Na hora do intervalo, o André achou que eu fui em direção dele. Fala pra ele. O juiz tava perto dele. Cheguei pro juiz. Cheguei aí. Falei. 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 Tem tamanho de jeito dele. Falei. Tinha vontade de enfiar um sogro desse tamanho assim. Aí, isso aqui, em vez de ficar do meu lado, você fez isso? Tem umas cortes, saiu que fora, mano. Eu acho que ia sobrar pra mim, eu que tava em campo. Falei o seguinte, hein. Se tu acontecer isso aí de novo. Acabou o jogo, eu não vim conversar, não. Tu vai daqui direto pro hospital. Eu não sou assim, cara. Mas eu tava... Eu sei, também tive que mudar aqui, principalmente no Santos. Aí, no segundo tempo, eu acho que tava impedido. Teve um cruzamento, o cara chutou, o goleiro espalmou, andei, tava sozinho. Na banheira. Aí, eu andei, tô de carro e saiu o goleiro. E eu fico, continuei lá atrás do goleiro. Não teve nem coragem de mentira. Aí, eu já olhei pra ele. Aí, ele era pintar de impedimento, quando ele me viu, ele... Piu, pro meio de campo e deu um gol. E tem uma outra também, que é engraçada. Essa foi a mais engraçada. Teve uma... No jogo da clareza, foi o sábado. O cara, o volante chegou por cima dele, mas deu uma esticada no tornozelo. E a torcida do Santos aqui, na base, acho que é pior do que o profissional. Ninguém fala nada pra estar numa peça de teatro, cara. Todo mundo dizia, ó. Com ovo na boca. Dá licença, rapaz. Ah, não aguentei, cara. Mas, rapaz, seu vagabundo, tu é cego, rapaz. O cara chegou por cima no tornozelo. Aí, acho que o juiz ficou bem naquela, né? Que eu fiquei insistindo. E, toma palavrão. Aí, ele chegou com o bandeirinho. É o cinco, seu burro. Seu cego, daltônico. É o cinco mesmo. É o cinco, cara. Vai lá e dá o cartão pra ele, pô. Eu disse, meu Deus, eu só dei o cartão porque eu reclamei. E tem um jogo aqui contra a Ponte Preta também. Coitado dos times de Campinas, né? Tinha capaz de entrar um volante. E tinham dado duas pegadas nele antes. Mas, não tinha sido esse volante que entrou. É o que saiu. Aí, o terceiro entrou. E deu. Aí, eu fui pra la mata. Tô trelocado aqui. Falei assim. Ô, meu irmão. Como é que é, cara? Uma, duas, três. Tu não dá cartão. Tu tem cartão de crédito no bolso? Aí, o juiz chegou aqui e pegou o cartão. Uma, duas, três. Mas, tinha sido a primeira dele. Aí, eu não tinha visto. Quando eu peguei o videoteiro do jogo, que a Léo aqui, esposa do Gil grava, tava o treinador. Porra, aquele cara lá tá pintando o jogo, mano. Foi a primeira foto que eu tô no caso da atleta. E, tá mó amarela. Nossa. Agora, ele, agora que eu tô no Santos, ele tá mais calmo. Mas, na Ponte Presa, eu juntava ele a um tal de Cezete lá. Nossa. Um policial. Outro pai também, não? Era o Tupai. E era de alguma categoria menor. Mas, aí, todo mundo assistiu. A direção da Ponte chamou a gente lá pra conversar, a gente pode dar diminuída. Porque teve um jogo lá, a Tibaia. Nossa. E nós grutamos no Alambrado. Quase deu uma de Ronaldo Fernando. Quase o Alambrado vendo aqui, né? E, em Amparo, nós arrumamos uma briga com mais de 40. Nossa, essa aí. A bola... Olha, não era nem o jogo dele. Eu não sei o que eu fazia isso, cara. Esse dia foi maravilhoso. Porque eu tava voltando na cirurgia. O André fez um gol de... Deu um dedo da faca no cara e fez um gol de drivela. Eu esqueci que eu tava operado. Eu joguei a moleta pra cima. E eu fui comemorar. E o joelho... Podia ter estourado o joelho todo. Aí eu caía. Viu o pessoal lá ali. Me pegaram todos. Nossa, que situação. Como é que eu esqueço que eu tava operado e joga a moleta pra cima, cara? Você acha que fica louco? Falando em moleta, tem uma foto que eu achei muito melhor que você me enviou. A gente vai até colocar ela aí. Que você tá em moleta e o André tá do seu lado. Você tá no campo. O que que tinha acontecido nesse dia? Esse dia eu tava voltando. Porque a minha cirurgia foi tão complexa. Por exemplo, eu tô pra colocar prótese. Eu tô tentando evitar. De novo, eu fiz quatro cirurgias. E o meu médico, o doutor Tiago Ribeiro, que não é o atacante que tá no Guarani, falou que eu tinha que fazer uma por vez. Eu falei, mas eu não sou atleta de alto rendimento. Então, o Michael Leite estourou tudo quando eu fiz de uma vez. Eu não sou atleta, mas não interessa. Eu tenho que fazer uma por vez. Então, eu fazia fisioterapia, fazia uma cirurgia. Aí, voltava pra fisioterapia. Fazia a segunda cirurgia, voltava pra fisioterapia. Fiz quatro. E aquela era a última. E era o meu milésimo jogo na Vila. Foi o meu milésimo, a partir do Santos homenageou com a placa. E esse jogo foi de moleta. Eu tava afastado. E aí, o Fernando Montanha, que era o gerente de marketing do Santos, eu pedi pra ele autorizar o meu filho a entrar comigo no campo. E a minha família tava num dos camaradas de terra. Entendi. Então, aqui, voltando pro jogo, o que vocês mais gostam de fazer juntos? Assistir jogo. Assistir jogo. Ele já gostou mais. Não vale, não vale assistir jogo não. Outra coisa que não vou no futebol. Outra coisa que não vou no futebol. Comer. Ah, padrão, né? Então, essa é a resposta pros dois. E o que ele fez como pai que te deixou muito orgulhoso? Ah, é... Essa história dos meus gols, dos meus jogos, que me deixou muito orgulhoso. Fiquei preocupado agora, cara. Engolei o Pelé e o meu gol. Eu tava lá no camarote, depois me chamaram, eu tava muito orgulhoso. Ele recebeu na placa ali do lado dele. Nossa, deu orgulho. Quando ele entrou pra esporte interativo também, eu venho ele pela TV. Eu sabia que era o sonho dele, né? Ele mesmo, convicado de repórter de campo. Aí ele na TV fazendo o que mais gostava, falando do time do coração dele. Isso me deixava muito orgulhoso. Me deixo até hoje. Que bonitinho. E qual foi o momento mais emocionante que você já teve com o André? Eu sei qual é. Eu tenho diversos. Graças a Deus tem sido renovado a cada dia, semana. Você tá dois, tá? Pode? Pode. A semifinal com o São Paulo. Graças a Deus. A campanha do Paulo e Sub-15. O André chegou aqui. Pra quem não sabe, eu sou separado também dele desde que ele tem dois anos de idade. E o André não foi criado comigo. O André tá comigo há dois anos. E um pouquinho. Então, quando o André veio pro Santos, quando ele foi pra ponte, era pra ter vindo pro Santos. O treinador, o Luciano Santos, ia ter que iria-lhe aqui. E ele não veio por causa disso. E eu achava ele muito novo pra lá dar da mãe. Quando foi no Sub-15, né? E pintou a chance. Ele acabou aceitando. Ele também achou que era o momento. de buscar um clube gigante. Não que a ponte não seja. Aliás, eu agradeço demais a ponte por ele. Eu sou o Torso por Santos. Eu não vou falar que eu sou o segundo time. Pra mim não tem esse segundo, terceiro time. Um time do Japão, na África. Eu sou o Torso por Santos aqui, em Plutão, em Marte, em Júpiter, em Cripton, no Tecato do Superman. Mas eu tenho um carinho enorme pela ponte. E quando eu jogo a ponte e Guarani, só se um dia eu vou jogar no Guarani, eu torço pra ponte mesmo, sabe? Aí eu torço. Eu quero que o Guarani se exploda. Mas a ponte foi muito grande pro Andrei. Ajudou muito na formação dele. Tem uma gratidão enorme pela ponte pra ele. Mas é pintou a chance de jogar no time do coração. O Santos tem o DNA de revelar jogadores, tá? E o Andrei, quando chegou aqui, sentia muita falta da mãe e dos avós que ele vivia. E isso aí atrapalhou. Todo final de semana acabava os jogos, ele ia pra lá. Chegava aqui pregado. Não mantinha mais o rendimento do treino. Nas primeiras semanas, ele era muito jovem, com 13 pra 14 anos. Você sentia um semblante dele, não falava nada. Mas você vê, sentia saudade, isso atrapalhou. Então, resumindo, primeira fase do campeonato, ele começou na reserva. Não foi titular. Aí na Copa Zica, ele já fez algumas boas partidas, ele começou a entrar. E aí os times de Campinas, novamente, na vida do Andrei. Tem um jogo contra a ponte lá em Amparo, que ele entrou de lateral direito. Mas dentro do Planova. Aí no jogo seguinte aqui, o Gustavo Roma, que era o treinador, já botou ele de ponto. A vaca caiu pro lateral da ponte, que tá até lá, até hoje. E era o melhor jogador do time. Aí não saiu mais do time. Aí chegou assim no final contra o São Paulo. São Paulo, que o captador de talentos da Albita, né? Foi o cara que me levou pro São Paulo. Eu joguei com aquela camisa. No júnior, mas joguei. Porque ele xangrilá, que eu não tive chance de jogar ali. Cotia, aquilo. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O setê do São Paulo, desculpa, eu sou santista, mas o setê do São Paulo é a coisa mais linda, mais aconchegante. O que há de mais moderno. O São Paulo tinha que revelar mais pela estrutura que tem. É duro falar isso, mas o Santos não tem estrutura que tem o São Paulo. O São Paulo dá uma debraçada de estrutura. Cotia é a coisa mais linda que eu já vi no futebol brasileiro. Eu vejo a arena e tal. Cotia, tu fica encantado. Tão lindo que é. Quem já foi lá no estádio logo na Tel sabe disso. Pitou a semifinal fora de casa. Eu falei, esses caras vão amarelar. Você sente a falta da mãe e tal. E ele tinha estudado no titular. De gente que já estava aqui há muito tempo. Tinha ido pra final do campeonato de sub-3 ano anterior. Eu cheguei antes do jogo e ele dormiu. Contribuente. Pouco. Vamos um pouco. Estou ansioso. E ele ia marcar um tal de Gabriel. Marcar não. O cara que ia marcar era um tal de Gabriel, que era da seleção brasileira. E o cara, ele não queria saber quem ele ia marcar. O cara ia se mandar pra frente. E o treinador do Santos falou assim, você não vai jogar hoje. Você vai ter que marcar o cara. Você não vai deixar o cara jogar. E a característica que o meu filho nunca foi de marcar. Mas ele estava tão determinado, estava tão concentrado, cara. E aí na hora do Nacional eu comecei a chorar ainda. Fiquei lembrando quando eu tentei ser jogador, né? Passou um fio na minha cabeça e ele ainda conseguiu. Óbvio, eu não consegui. Ele estava jogando o time do coração. Eu consegui. Eu fiz o gol com o Santos aqui. Eu ligo o Murcia, mas eu nunca joguei no Santos. Então ele deu um orgulho danado. E esse menino fez uma partida. Tanto que o segundo gol, quem rouba a bola do tal do Gabriel lá atrás e com merda jogada, foi ele. Ele toma a bola do cara. Eu nunca vi esse negrinho da Canela Russa marcado daquele jeito. Ele tomou a bola do cara, rolou no Bahia, que é o Marco Leonardo, né? Que é o centroavante bom que o Santos tem também, de ouro, esse menino. O Marco Leonardo rolou no Kevin, o Kevin por Renier. O Renier pretéu, a bola sobrou para o Kevin. O Santos foi lá vitorioso. O Santos tinha a melhor campanha. Olha só como é que é a vida. Dois a um. Está classificado, pode perder até por um gol em casa. Chego aqui, o treinador, em vez de botar o mesmo time, mexeu no time. Estou falando isso que eu já falei para ele, cara. Estou sendo demagogo. E aqui, sabe quem é que deitou? O São Paulo ganhou de 4x2 e foi para a final. O lateral, porque o André não deixou o cara fazer nada. Aí, quando faltava dois minutos, o treinador falou assim, entra lá e resolve para mim. Nem pegou na bola. Mas eu tenho um carinho muito grande para o Gustavo Romano. Ele ajudou muito na formação, o André. Mas todos os treinadores que passavam pelo André, dentro do Sumaré, tinha as limitações técnicas dele, mas era um cara que falava para ele ir para dentro. O PC, que foi o cara da Ponte Preta, um cara caladão, mas sempre apostou nele. Eu me lembro de ver que o André estava com virose e tal. Quando o André voltava, ele bancava o André titular. O Luciano Santos, que por duas vezes aprovou o André aqui, aquele não ficou e aquele ficou importantíssimo. E agora o Márcio Grifio. O Márcio tem dado uma força para o André, em termos de confiança. Teve agora a expulsão para a China, que o Santos foi para o Sub-18. Ficaram alguns jogadores pontuais aqui. O Márcio gritou no André e tem dado resultado. O time recuperou a liderança da segunda fase, graças à aposta dele. O André e o Bahia lá na frente, dando resultado. O Kaique lá atrás. Então, esse é o maior gol. E o outro foi quando era menina, ainda, no dia 4 de agosto de 2010, para viajarmos para ver Santos e... Eu para trabalhar e ele na primeira viagem aqui, Santos e Vitória, lá no Barradão. Lembro porque o dia seguinte era o aniversário dele. Ele faz o aniversário 5 de agosto. Fiz agora, começo da semana passada. Aí, não vai ficar aqui na cabine da minha equipe. Chegou lá, a federação não pode ficar aqui. Falei, onde eu vou colocar meu filho? No meio, lá. Todo respeito da torcida, ela uniformizada, os caras fumando uma bomba. E aí, de repente, joga uma bomba no restaurante do meu filho. Falei, não vai ficar tranquilo. Aí, o cara do... O administrador do estádio do Barradão, esse cara foi fantástico comigo. Só posso agradecer. Falei, não vai ficar aqui, não. Eu vou deixar lá no placa eletrônico. Falei, não vai dar certo. Eu conheço meu filho. Vai sair, Loto Santos. Vai gritar. O cara deve ser torcedor do Vitória. Vai... Sai daqui, moleque. Só que chegando lá, Deus é bom comigo. Os caras são torcedores do Bahia. Aí, quando eu tudo na cena médica, aquele gol de cabeça, que foi o gol do título, eu a primeira peça minha foi olhar para o placa eletrônico. Estava os três abaçados pulando. Eu acho que depois disso aí, o cara do placa eletrônico foi mandando nem para lá no estádio. Pode ter certeza. E aí, acabou o jogo. E o Santos vim de campanha com isso. A gente se abraçou e ele falava assim, pô, pai, nunca vou ver meu time em campeão. E esse dia ele viu. Viu, viajou de avião. Ficou muito legal. Era um time que encantava com o Robinho comandando aquela molecada toda, né? Essas foram as maiores. Mas se eu for escolher uma, o jogo da semifinal com o São Paulo em Cotinho. Então, o DNA do Santos sempre tem a sua terceira. Sempre acompanhou. É, ele passou para lá, viu? Ele passou para o São Paulo. Eu vi, eu estava em Santos e São Paulo, não é isso? É. Agora dá para falar. O professor Luciano Santos, que agora está no Emirates Club, que trouxe ele para o Santos. E ele falou, eu recebi uma proposta de São Paulo, eu estou propenso a aceitar. Se eu aceitar, tu quer deixar o teu filho aqui ou tu quer levar ele para lá? E aí, o que pesou? O Fábio não tem que morar no alojamento, morar comigo. Eu já tinha ficado 12 anos sem morar com o meu filho. E o São Paulo, ele tem uma característica de revelar também. O São Paulo, antes de estrear na base, já está vendendo os caras. Não é a mesma coisa que o Santos, né? O Santos está até por necessidade. Sim. Está sempre subindo o jogador a todo tempo. E além do coração, o seu abenheiro, né? É. Bom, as perguntas acabaram. O vídeo também já está se encerrando. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer ter conhecido os dois pessoalmente, que eu até então só tinha contato assim no modo virtual. Verdade. E seja de sucesso na sua carreira, na sua também, Andrei. E logo, logo, você esteja subindo com o profissional. A gente já está treinando. Já está treinando. Já meteu a caneta, não vou falar o nome do jogador, mas meteu uma caneta semana passada no zagueiro titular. Aí o cara foi... É? Aí ele falou, vai tranquilo e tome. Está sempre aí do lado do São Paulo, também tem umas fotos aí que a gente vai colocar. É. E o pai se encerra... Pode mandar um recado para o São Paulo? Pode. São Paulo, para com esse negócio que vai deixar por ano que vem. Nem sei se você vai ficar no ano que vem com essas brigas que você está com o presidente aí. Com uns moleques desses para jogar agora, não precisa ser titular não. Mas levar para o banco só para arrapar o cabelo careca e ficar na concentração e depois voltar para a base, não está legal não, hein? Hashtag pronto falei. E ponto Sacha Espetáculo. Não tem que colocar. Meu, antes de encerrar o vídeo, faz o raio para eu ver o pessoal. Faz tempo que eu não faço, hein? Faz tempo que agora é bom. O raio eu vou para o Real Madrid, né? Eu espero que o meu filho aí... Eu não quero dar essa responsabilidade para ele, porque eu acho que as coisas para o André vão ser bem piores. Do mesmo jeito que foi mais fácil para ele conhecer o mundo do futebol aqui no Santos, a cobrança vai ser maior para ele ficar falando do seu filho da Demi. Então, tanto que até o ano passado era difícil você ver eu postar alguma coisa dele. Eu não postava, você pode reparar. Esse ano eu estou colocando um pouco mais porque eu estou sentindo ele mais maduro, mais pronto, né? E está chegando a hora, não dá para mim ficar nessa aí, né? E outra coisa também, né? O que não é visto, não é lembrado e valorizado, né? Sim, é verdade. Então, eu não vou botar Salcunha que ele vai ser o próximo no raio, até porque eu não acho que ele é gênio. Mas ele é um grande jogador que tem uma emoção de jogar ninho na seleção brasileira, se focar direitinho e o papai do céu lá em cima não deixar a contusão, né? Porque, por exemplo, o Ganso eu vi nascer aqui no Santos e atrapalhou muito e foram as contusões no joelho, né? Se não acontecer isso, cara, porque ele joga numa posição que tem no drible e aqueles que são imaturos batem mesmo, eu acho que ele tem condições de ser um grande jogador de futebol, de seleção, jogar no exterior. Se vai ser o raio, eu não sei. Já vai acabar! Au! Agora ele está no Real Madrid. Faz tempo que eu não falo com ele. Então, gente, o vídeo se encerra aqui. deixem as redes sociais de vocês e o seu canal de YouTube que é muito bom. Vai! Quem vai deixar primeiro? Meu Instagram é Andrei Quintino. E o Twitter é arroba? Arroba Andrei Quintino. Não! Andrei If Quintino. Não sei mais que você. É, tem um tracinho lá. É, é... Anderline. Anderline? Anderline. E madeira, né? Não estou sabendo, é legal. Pode deixar a sua. Não, mesmo, é fácil. Arroba Andrei If Quintino em tudo, na fanpage, no Facebook, no Instagram. E o... Só o YouTube que é... O canal é pronto, eu falei. Ia ser pronto, falei, mas o Banco do Brasil foi lá e registrou primeiro que eu. Então, ele teve que colocar pronto, eu falei. E... Essa semana a gente vai... Porém, a gente está aqui abordando meninos, né? Essa semana a gente vai entrevistar o... O Nilton Batata e o Juari, que formaram o ataque. Primeiro ataque dos meninos da Vila, em 78. Terça-feira está no ar. Então, já vão se inscrevendo no canal do Ademir. No nosso também, se você ainda não é inscrito, seguindo eles. E deixem o like, compartilhem muito. E até o próximo vídeo.